Ei, aqui entre nós, nem marcar compromisso na terça-feira você marca mais, porque ela virou um dia sagrado, o santo dia do Ita Futebol Clube. E em 2023, o programa, que já caiu nas graças do torcedor paraibano, só se consolidou de vez. Grande Marconi, o programa está muito bom com esses caras aí, abraço, valeu Romildão. Boa noite, João Barbosa, tudo bem? Obrigado, cara. O programa é da equipe toda aqui, sou só mais um do time. Tantos craques, jornalistas e músicos passaram por esse estúdio da Rede Ita. Se aparecer alguma novidade, pode... aqui é o canto de contar a novidade. E eu vou dizer um negócio, que sorte a gente tem, né? Porque até na substituição, o treinador do Ita Futebol Clube estava iluminado. Saiu Leandro Carisma Mamute e entrou Pedro Carisma Canizio. Resenha que só fala do futebol paraibano, traz música boa e convidados especiais também. Está começando o nosso Ita Futebol Clube. Ótima noite pra você e pra sua família inteira, galera aqui de Campina, assistindo ao Ita Futebol Clube. Com muita resenha, que se sabe, com informação, com música, com interatividade, porque aqui é uma extensão da sua casa. E o mais importante, esse ano, estivemos juntos compartilhando os mais diferentes sentimentos. Alegria. Depois eu vou chamar pra gente bater um papo aí, agora só depois de meia-noite. Tem algum problema ou não? Aí eu já vou estar dormindo. Eita, danado. Mas chamar o Eita, a galera lá, tá certo? Tem um pessoal que tá certo. Emoção. Eu grato a Deus pela sua amizade e também por fazer parte da Academia RS, né? Do outro lado da telinha, um passarinho me contou que você cantou com força. E o convite pra entrar na sua casa no ano vindouro já está na mão. Em 2024, estaremos juntos novamente, falando de futebol com a nossa essência, com novidades. Mas sem esquecer que quem manda nessa bagunça organizada é uma pessoa muito especial. Tô falando de você, nosso telespectador. Continue ligado aqui na TV de Campina Grande, de Campina Grande pra toda Paraíba e pra todo esse mudão. Turma do YouTube também, muito obrigado. Vamos de pagodinho. Valeu. Obrigado a todos. E vamos cantar no pagode. Encerrando o programa. Essa pessoa que eu quero vocês. Simbora. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor vem contra a gente Nosso caso vai eternizar Nós estamos tão bellas Parecer programas Eu não quero ver você chorar